E fala galera, beleza? Aqui é o caso e bora que bora pra mais um videozinho aqui no canal. Galera, vídeo hoje de Warzone Mobile e galera, antes de mais nada, deixa seu likezinho, ajuda aí a fortalecer o nosso trabalho, comenta no final do vídeo, isso ajuda também no engajamento, beleza? E se tiver pensando em comprar aquele CPzinho mais barato, aquele CPzinho maroto, compra lá com o Tio Dio, vou estar mostrando aí pra vocês aí a tabela atualizada e vai estar o link também aqui na descrição do canal, né? Na descrição do vídeo vai estar o link do canal dele lá, procura por ele lá, procura, tenta entrar em contato com ele lá, compra por ele mais barato e quando comprar, não esquece de falar que foi indicação do Kazé, beleza? Só pra dar aquela força, aquela moral, tranquilo? E bora pro assunto de hoje, galera. O assunto de hoje nada mais é do que a atualização, nova atualização aí do Warzone Mobile. Infelizmente eu não vou poder fazer live hoje porque eu estou no plantão, estou no trabalho, infelizmente não dá pra fazer live, porém eu trouxe um videozinho aqui pra gente conversar a respeito da nova atualização que teve. Uma atualização na verdade pequena, né galera? Mas se teve atualização, tem que ter um videozinho pelo menos pra comentar alguma coisa a respeito. Eu fiz também uma enquete lá no canal, galera, e lá no grupo do canal do WhatsApp, link na descrição também. E lá na enquete eu coloquei pra galera falar aí se melhorou, se piorou ou se continua a mesma coisa. A boa notícia é que ninguém que comentou lá comentou que piorou, né? A maioria inclusive disse que melhorou. Galera, pra ser honesto, pra ser sincero, pra mim continua a mesma coisa. Esse daqui vai de Apex, não tem jeito, não tem segredo e só vamos. Pra mim não mudou nada, galera. CDH fortíssimo, né? Mas vamos lá. Pra mim não mudou nada, pra mim continua a mesma coisa. Porém o meu desempenho não estava ruim, galera. Na verdade o meu problema é de aquecimento e sob esse aspecto eu não tenho muito o que dizer. Não posso dizer que melhorou, né? E nem que piorou. Continua a mesma coisa. Pra vocês terem uma ideia, dentro de uma partida, dentro de uma partida, a temperatura do meu celular subiu 9 graus. A temperatura ambiente. Sem ar-condicionado, sem ventilador, sem cooler, sem nada. Temperatura ambiente. Em uma partida ele subiu 9 graus, galera. Então é muito complicado, né? Não tem muito o que dizer. Porém é a minha realidade hoje. O 8G1, que é o processador do meu celular, é um processador quentinho, né? É um processador chatinho, mais quente. Porém a gente tem que fazer aí algumas ressalvas, né galera? A gente sabe que o jogo está em constante otimização. O jogo não está otimizado, longe disso. Precisa otimizar muito mais. Porém ele está em constante otimização. Sempre lançando hotfix, lançando uma atualização ou outra que faça aí, né? Com que o jogo melhore, com que o jogo tenha um desempenho superior aí nos dispositivos. Só nos resta aguardar, né galera? A gente não pode vir aqui e dar prazos. A gente não pode vir aqui e fornecer esperança pra galera de que vai passar da noite pro dia a rodar no celular inferior. Infelizmente nós não podemos fazer isso, né? A gente vem aqui e diz a realidade. A realidade do jogo é, o jogo está mal otimizado. Está. Porém é um jogo que tem um potencial muito grande. É um jogo que tem tudo, 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 tudo pra ser o melhor jogo mobile do ano, tá? Basta apenas os caras... Vamos usar um exemplo, um termo aqui, né? Um termo meio popularizado aí. Basta os caras se coçarem pra fazer o jogo dar certo, que com certeza será o melhor jogo mobile do ano, beleza galera? E esse aqui também vai de Apex. Não tem segredo. Deitou mais coroinha. Foi conversar com Jesus. Foi embora, foi pro céu, foi mais cedo, beleza? Galera, é o seguinte, nós tivemos duas pequenas atualizações, na verdade, depois da Season 3 Reloaded, né? Se não me engano, foram duas pequenas atualizações. Mas são só hotfix, né? Como eu estava desando, são pequenas atualizações. Vamos aguardar que na Season 4, galera, o pessoal, sempre na troca de Season, traz aí uma otimização mais forte. E temos também que ressalvar, né, aí, que a resolução do jogo melhorou, galera. Esse é um ponto positivo. Por quê, galera? Porque se o jogo não está mais otimizado, está a mesma coisa, porém com uma resolução melhor, já é uma melhora significativa, né, galera? Melhorou sem perder qualidade do que já estava. Estava daquele jeito ali. E eu sei que tem hater, tem pessoas aí que vão dizer assim, pô, mas não tem como piorar. Galera, sempre tem como piorar o jogo, né? Sempre tem como piorar. Como também sempre há espaço para melhoras, né? Basta, claro, o pessoal fazer o trabalho deles aí direitinho que vai dar tudo certo, né? Temos informações aí de que tem mais pessoas envolvidas aí, né, no desenvolvimento do jogo e, né, trabalhando nessa parte de otimização do jogo. Olha essa skin que maravilhosa. Peguei essa skin lá no PC lá, né? Infelizmente, esse tipo de coisa tem que chegar também. Isso até abre um pouco um leque, né, para um novo assunto para nós aí, galera. Galera, galera, temos aí, né, esse tipo de skin de camuflagem que chega toda, é, toda Season Reloaded, né? Chega, se não me engano, chega desafio de camuflagem nova, né? E é uma pena que no mobile nós não conseguimos fazer esses desafios, tal como também não conseguimos também desbloquear as armas de desafio. Por exemplo, dessa Season 3 Reloaded aí nós tivemos a BAL 27, né? A nova arma aí para ser desbloqueada através de challenge, mas infelizmente nós não temos essas challenges disponíveis, acessíveis aí para a gente fazer no mobile. Isso é muito ruim, né, galera? Isso é muito chato. Infelizmente, eu acho que é algo que não tem porquê não ter, né? Não existe motivo plausível para não ter e se tivesse, faria uma diferença porque as pessoas gostariam, eu acho, eu acredito, eu, né? As pessoas gostariam de ter mais coisas para fazer dentro do jogo, mais conquistas para adquirir dentro do jogo, né? Aproveitando também o ensejo aí do assunto, infelizmente a Mors também não está disponível ainda, né, galera? Isso também é uma coisa preocupante, por quê? Porque é a primeira vez, se eu não me engano, desde as betas, né? Pelo menos eu não lembro de outra vez ter acontecido isso, da arma não ter vindo durante a Season inteira, mesmo na atualização da Season Reloaded, né? A Mors não veio na troca de Season para a Season 3 e na Season Reloaded, que é o que é o esperado, né? Que é o esperado para, nesse caso aí, né? Na Season Reloaded, que era para ter vindo, também não veio, galera, infelizmente, né? Isso é ruim porque, inclusive, ela é uma sniper que até já foi nerfada, inclusive, agora nessa atualização de Season Reloaded e nós não tivemos acesso à arma, né? Isso é meio chato, né? Infelizmente. Outra coisa também que pode parecer besteira, mas para quem gosta de grindar camuflagem, é o meu caso, né? É... Infelizmente, a camuflagem de maestria de armas, aonde você tem que... Eu vou deixar também aí na tela aí a imagem da... da... da skin, né? É... Aonde você pega 150k de XP, tá? Com uma arma, e você pega essa camuflagem de maestria da arma, né? Que eu achei uma camuflagem muito bonita, até. Dentro do jogo, ela não é tão bonita assim, mas eu confesso que ela é uma camuflagem muito bonita e é uma pena que, infelizmente, também é algo que só está acessível atualmente, até agora, né? No momento, no momento, pelo menos, desse vídeo. Ela só está disponível no PC, não está disponível... PC e consoles, né? Não está disponível aí no mobile para a gente fazer aí a conquista dessas camuflagens. Aliás, não teriam como nem utilizar essa camuflagem ainda, né? Isso aí até é esperado, não... não vamos fingir que não é. É esperado que isso aconteça. Que, pelo menos, aí até a troca de Season, né? Essas novidades não cheguem. Não chega a nova arma, a BAL-27, não chega essa camuflagem para nós conseguirmos adquirir. Porém, a gente não sabe se a camuflagem vai vir, né? A arma provavelmente vem aí através de Arsenal, da loja de Arsenal. E vai vir um carinha aqui agora e vai... Eita, vai conversar com o papai do céu e foi embora. Foi de Vasco, é nóis. Continuando, né, galera? A arma BAL-27, ela deve vir aí através da loja de Arsenal, né? Se tudo correr bem, como normalmente acontece. Porém, a camuflagem de maestria não tem nada... Nada foi dito, não tem nada prometido sobre isso. E eu fiz besteira aí, né? Joguei a melhoria de campo da caixa de munição. Eu esqueci que ia cancelar a minha caixa de placas, né? Mas beleza, tá no final do jogo. Esse aqui também já vai de Apex, vai cantar pra Jesus e... E foi! Infelizmente, né, galera? Não temos aí a possibilidade ainda de ter as camuflagens de maestria. Vai vir uma cada Season, se eu não me engano. Então, veio uma agora na Season 3. Vai vir uma camuflagem de maestria com a nova Challenge aí. Pra Season 4, Season 5 e Season 6. Então, até a Season 6 serão 4 camuflagens de maestria. Não sabemos se vai ser a mesma Challenge pra capturar, né? Pra capturar, pra adquirir, né? Eu vi esse cara aqui em cima aqui. Não sei se vai ser... Mas não sei se vai dar o ataque aéreo nele. Ele vai dropar, ele vai dropar. Não sabemos se vai ser a mesma Challenge, que é 150k de XP com a arma, né? Pra adquirir. Não sabemos se vai ser a mesma Challenge. Vamos ficar no aguardo aí. Esperar, né? Que tudo corra bem e que venha também. Mais uma camuflagem interessante aí pra gente adquirir, né? Ou que pelo menos, né? Minimamente, né? Tá com o ataque aéreo ali, o pessoal vai ficar desesperado. Vai correr e vai pegar o último agora, galera. Mas que pelo menos venha aqui pra gente poder utilizar, né? A camuflagem durante, né? No caso aí, durante a nossa partidinha, a nossa gameplay, beleza? Mas é isso, galera. Espero que pra vocês o jogo esteja melhor. Deixe o seu feedback conseguindo nossa win aqui. Vou encerrando esse vídeo. Obrigado a todos. Obrigado a todos que ficaram até o final do vídeo. Deixe seu likezinho. Comenta, compartilha. E diga aí nos comentários se o seu jogo está melhor, se o seu jogo está pior ou se está a mesma coisa. Beleza, galera? Um forte abraço. Valeu e falou! E aí E aí